O Superior Tribunal de Justiça decidiu que a separação de bens não é obrigatória para idosos quando o casamento é precedido de uma união estável. O Código Civil de 1916 obrigava o regime de separação total de bens em casos de casamentos com noivo com mais de 60 anos ou noiva com mais de 50. Atualmente, a legislação estabelece que apenas pessoas com mais de 70 anos de idade são obrigadas a casar nesse tipo de regime. Mas alguns casos vão parar na Justiça. Um deles, analisado aqui no STJ, é de um casal que depois de 15 anos vivendo em união estável, decidiu se casar pelo regime de comunhão total de bens. Na época do matrimônio, o marido tinha 61 anos e filhos de outro relacionamento. Alguns anos depois, o homem faleceu e um dos filhos do primeiro casamento entrou na Justiça para anular o regime de comunhão universal de bens com base no Código Civil de 1916. Os ministros da quarta turma entenderam que, neste caso, não há necessidade de proteger o idoso de um relacionamento por interesses exclusivamente econômicos, porque o casal já vivia em união estável há 15 anos. Esta advogada explica que, em alguns casos, a oficialização rápida da relação representa uma segurança a mais para o casal. A ideia de você facilitar a conversão da união estável em casamento já é algo dentro do nosso ordenamento jurídico, já tem essa visão. Tanto é que se você tem união estável, você não faz um casamento na forma tradicional. Você faz a conversão da união estável em casamento. Então, você informa ao cartório que você tem já uma união estável que você só quer fazer essa conversão. Tchau. Tchau.